O melhor Sonic de mundo aberto, parecido com o Sonic Frontier Então se liga só, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui Essa demo de um Sonic que tá sendo desenvolvido aí de mundo aberto Que parece muito o Sonic Frontier, beleza? Se vocês quiserem mais atualização desse jogo, vocês comentem aí E aqui é o seguinte, quando você entrar aqui, ó Você vai apertar em continue ali, beleza? Ali do lado direito ali, se vocês prestar atenção em cima A mostra quantos FPS o jogo tá rodando Você vai apertar aqui em start, certo? Aqui é o seguinte, ó No menu aqui, vai ter o single play Como eu falei, o jogo ainda tá sendo desenvolvido Pode ser que futuramente venha aí o multiplayer, beleza? Então você vai apertar aqui Então você vai apertar aqui no single play Você aperta o X aqui embaixo, ó Lembrando, isso daqui eu tô jogando pelo emulador Mas você pode jogar aí no seu celular que vai tá rodando de boi, beleza? Aqui, você não tem como selecionar o episódio ainda Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui pra baixo e vai colocar o X também Aqui também, você coloca aqui no primeiro aqui, ó E aqui você vai selecionar o personagem que você pode jogar Até então, você pode jogar somente com o Sonic Tem outros personagens aqui, ó Tem o Shadow e também tem o Silver Mas pra você jogar com eles, você tem que fazer missão com o Sonic Então você aperta aqui no X aqui Aqui você vai selecionar qual fase que você quer Se você quer no oceano, se você quer no deserto ou em Acrópolis, beleza? Bora colocar nesse oceano aqui E se liga só como é que tá esse jogo Ó, tem essa canticinzinha aqui do Sonic chegando aqui Aqui você já controla o personagem Você pode botar pro lado e pro outro ali pra tá pegando os anéis E aqui é o seguinte Aqui a gente tem quatro botões, beleza? O primeiro botão que você tem aqui é o X aqui, ó O X você vai pular O bola aqui você vai atacar O quadrado você vai dar um dash Se você apertar no quadrado aqui, ó O boneco vai ficar rodando assim Você tem que apertar de novo pra ele parar, beleza? Então, indo pra frente aqui, ó Tem algumas missões, algumas coisas que você pode tá fazendo, beleza? Então se liga só Bora continuar aqui Eu vou passar direto nesse monstro aqui Nesse robô aqui E bora aqui, ó Se liga só Vem, aqui eu tô jogando emulador Vocês prestem atenção ali no FPS Tá rodando até 20 FPS Mas como eu falei Vocês também podem tá jogando no seu celular, beleza? Então se gostou do vídeo Se inscreve no canal, larga o like, compartilha Comenta o que vocês acham Comenta se vocês conhecem outro fangamer aí Parecido com o Sonic Frontier pra Android É nóis E fui Valeu